Música Meu nome é Fernanda, eu sou médica veterinária, eu estou respondendo pelo setor de atividades especiais no momento. Esse setor já há muitos anos ele atua nas aldeias, fazendo castração dos animais, tratando os animais doentes. Música Com muito esforço da COSAP nós conseguimos essa doação. Música As aldeias tem muitos cachorros, eles abandonam muito os cachorros, o gato, daí às vezes eles abandonam assim bem na entrada da aldeia. E daí os cachorros não tem para onde ir, então eles vêm para a aldeia. E daí para nós, em todo ser vivo é importante, então para nós os cachorrinhos também é muito importante. Eles também são sagrados, então a gente pega. Música Agora nós estamos distribuindo para todas as aldeias, tanto da zona norte quanto da zona sul, para poder alimentar todos os animais. Principalmente nas aldeias mais distantes, onde o acesso é um pouco mais complicado. A alimentação é muito importante para a saúde deles e para a gente poder manter esses animais bem, a gente precisa alimentá-los muito bem. Quando vem a doação de ração, para nós é uma alegria imensa também, é tipo receber uma cesta básica, mas é ao contrário, né? Para os nossos bichinhos. Música Música